Oiê, gente linda! Aqui em Poços tá uma chuva, um tempinho frio, gostoso, sabe? Mas eu lembrei de uma questão que vocês sempre me pedem, que é como finalizar o cabelo em tempo úmido, em locais úmidos? E eu lembrei que eu fiz uma finalização bem maravilhosa lá em Pipa pra fazer algumas gravações com a Bio-Extratos e quis trazer aqui hoje pra vocês porque justamente tá um tempo chuvoso e eu lembrei disso. Então, essa finalização serve tanto pra um clima mais úmido no litoral, cidades mais úmidas, quanto pra um tempo chuvoso. Bom, vou começar umedecendo um pouco mais o meu cabelo porque ele já tá com umas partes que estão secando mais e uma coisa que eu acho importante dizer é que o meu cabelo curto não suporta tanto produto. Um outro detalhe que vocês vão ouvir aí durante o vídeo talvez vão ouvir, né? Não sei, não tenho certeza. É obra. É a realidade, minha gente. Aqui no meu bairro novo tem obra para todos os cantos. É um bairro um pouco mais novo. Então, tem muita obra, tem muita casa sendo construída, prédio. Teve uma vez, vou até contar essa história pra vocês, eu trabalhava com uma marca que falou pra uma das blogueiras que ela deveria se mudar de bairro porque o bairro dela tinha muito barulho de obra. Era muito barulhento. Eu não sei se era barulho de obra ou barulho de, tipo, trânsito. E, gente, né? Complicado isso. Onde que você vai na cidade hoje que não tem uma obra, não tem uma moto com escapamento? É escapamento? Eu nem sei aquela parte da moto que faz barulho. Enfim, qual lugar em uma cidade que você vai que não tem barulho de rua, de vida acontecendo, vida urbana? Difícil, né? Mas, voltando aqui à nossa finalização. Deixe o cabelo bem molhado. Por quê? Pra tempos úmidos, se você usar muito produto, produto, assim, que vai pesar realmente no seu fio, ele vai ficar com um aspecto meio molhado, úmido, barra, ceboso, vai perder volume. Então, não é legal. Então, a minha dica é sempre finalizar o cabelo com mais água e menos produto. Vou aplicar algumas gotinhas desse óleo aqui da BioStratus, que é o meu óleo favorito pra finalização. Ele é o de argã e cártamo. E gotinhas mesmo, tá, gente? Porque eu já vou usar um finalizador que tem óleo. Vou passar mais nas pontas e no comprimento. Sempre gosto de começar a finalizar pela nuca, porque é mais fácil mesmo. Acho mais fácil pra pegar o cabelo, a mecha. De finalizador, eu vou usar esse daqui, que é o da linha Mel, da BioStratus. Ele é um finalizador nutritivo, não tem óleo na composição. Acho que eu falei pra vocês que tinha óleo, né? Não tem, tá? Mas ele é um finalizador nutritivo, ele tem chia e colágeno. E ele é pra cabelos porosos. É muito bom pra tempos chuvosos, enfim, porque ele costuma deixar a cutícula mais selada. Vou usar essa quantidade nessa parte toda aqui do meu cabelo. Como eu disse pra vocês, use menos produto, finalize o cabelo mais molhado e com menos produto. Espalhei, solto mais uma parte. Eu sempre finalizo meu cabelo em três partes. Vou passar isso daqui em cada metade. Ó. É bem pouco, na verdade, ó. E vou espalhar em cima também. Eu fiz essa divisão, mas pra espalhar o produto mesmo, porque a fitagem vai vir agora. Bom, vou prender aqui de novo. Ó, vou prender. Porque eu fiz essa divisão mesmo pra espalhar o produto. Isso facilita, gente, pra espalhar bem certinho o produto em todo o cabelo. Então, mesmo que você não for fazer a fitagem, divida o cabelo pra espalhar o produto finalizador que vai te ajudar. Em tempos úmidos, a gente precisa selar o fio. E pra isso, você vai precisar de um gel, uma gelatina, que deixe o cabelo um pouco mais enrijecido. Normalmente, esses gels, eles formam um filme no fio. O que ajuda bastante a não ter a troca. Com o tempo úmido, normalmente, nosso cabelo, ele captura a umidade do ar. E aí, essa troca não é muito bacana, porque o cabelo fica com aquele aspecto úmido, muito hidratado, sem volume e perde definição. Ele desmancha com muita facilidade. Fica aquele cabelo muito molinho. Então, vou usar esse aqui, que é o Tano Geo Radical. Ele já mudou de embalagem, eu tenho a outra embalagem dele. Mas eu não sei onde foi parar, minha gente. Então, vou usar ele aqui com vocês, tá? E desse produto aqui, eu vou usar um pouco mais. Esse Tano Geo, ele é mais durinho, realmente. Ele deixa o cabelo mais enrijecido, porque ele tem fixação. O que é ótimo pra tempos úmidos. E aí, eu vou ativar. Vocês conseguem ouvir esse barulhinho? É que o cabelo tá molhado. É um barulhinho positivo da nossa finalização. Detalhe, você pode também fazer uma fitagem, tá? Eu vou fazer fitagem somente aqui no topo. Porque eu não vejo necessidade de fitar todo o meu cabelo. Ó, ele é bem grudentinho. Vou passar nessa metade. E na outra metade. E na outra metade. E na outra metade. Agora sim, eu vou pro topo. E aí, eu vou dividir o meu cabelo. E fazer a fitagem. Então, eu divido ele dessa forma, pra ele não ficar com aquela divisão super marcada nas laterais. E eu vou aplicar, gente, uma quantidade boa em cada mecha desse topo. Porque é onde eu quero mais definição e que o cabelo mais dure. Então, ó. Vou aplicar na mecha. Vou fitar jogando pra trás. Mesma coisa aqui na outra. Eu só vou enrolar assim, pra separar uma mecha da outra. Pra elas não se misturarem. Ó. Mesma quantidade, tá? Que eu apliquei na outra. Sobre a quantidade, vai depender muito do quão coroso é seu cabelo. Quanto ele tá hidratado. É, quantidade também de cabelo. Por isso que é importante testar. Eu já tô sentindo os fios bem alinhadinhos aqui, nessa parte de cima. Eu já tô sentindo os fios bem alinhadinhos aqui. Tá vendo? Eu já tô sentindo. Tá vendo? Até a próxima. Tá vendo? Eu já tô sentindo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Difusor, sei que muita gente não gosta, sei que muita gente acha que não se adapta, mas pra tempos úmidos o difusor ajuda demais. Por quê? Se você sair com essa finalização, mesmo tendo passado gel, mesmo tendo passado óleo, feito fitagem, você pode fazer a finalização mais perfeita, mais detalhada no seu cabelo. Mas se você sair assim, na rua, num tempo úmido, o cabelo vai encher de frizz. Gente, assim, me contem aqui nos comentários como é, porque comigo é dessa forma, meu cabelo é fino, é um ondulado barra cacheado, e se eu saio com ele assim, em tempo úmido, ele fica puro frizz, tanto que quando eu vou pra praia, eu desencano total. Eu desencano muito, assim, quando eu tô de férias na praia. A minha dica é difusor. Vou secar aqui um pouquinho com o difusor com vocês, pra mostrar um pouco como eu faço, mas já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu seco meu cabelo com o difusor, também vou tentar deixar aqui no box de informações pra vocês. E um detalhe, seque todo o cabelo, todo, 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 deixa o cabelo bem sequinho. Eu gasto, em média, 20 minutos pra secar o meu cabelo todo no difusor. Se você deixar alguma parte do seu cabelo úmida, aquilo ali vai atrair mais umidade pro seu cabelo como um todo, vai encher de frizz novamente, enfim, não vai dar bom. Então, se você secar com o difusor, certifique-se que todo o cabelo esteja seco com o difusor, tá bom? Totalmente seco. Vou pegar meu difusor ali e já venho secar com vocês. Então, pra secar com o difusor, normalmente, se você gosta de mais definição, eu indico que você não fique com o difusor ligado o tempo inteiro. Então, liga o difusor quando o cabelo já estiver dentro da panelinha dele. Dessa forma aqui. Tira o difusor, encaixa em outra mecha e liga. E vai fazendo isso no cabelo todo. Eu gosto de secar o meu cabelo na velocidade máxima, temperatura média. Mas eu gosto de um pouco mais de volume. Então, se você não gosta de volume, seca tudo no médio. Temperatura média, velocidade média, do creio. Brincadeira, desculpa aí pela piadinha velha. Mas é isso. E aí você seca todo o seu cabelo. Eu vou secar o meu cabelo e volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Já voltei. Acabei de quebrar o durinho do meu cabelo. Porque esse produto aqui, o Tanogel, deixa aquela película bem durinha nos fios. Então, você precisa quebrar o durinho pro cabelo ficar um pouco mais solto. E esse daqui é o resultado da finalização, gente. O cabelo fica bem definido e bem alinhado. O frizz que tá nele é do meu cabelo natural. É o frizz natural dos meus fios mesmo. E é isso. Esse é o resultado. A questão da umidade do ar é você estar com o cabelo mais selado possível. Pra não penetrar essa umidade no fio. Então, o gel funciona muito bem nessas ocasiões. E é isso, minha gente. Qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho.